Estava ouvindo do poder Essas instruções honrosas Quando mamãe me mostrou O amor em meio às rosas Estava ouvindo do poder Essas instruções honrosas Quando mamãe me mostrou O amor em meio às rosas Esse amor é o nosso rei Soberano na justiça Mas só enriquecerei Aquele que dá e confia Esse amor é o nosso rei Soberano na justiça Mas só enriquecerei Aquele que dá e confia No astral eu me firmei E na terra sigo trabalhando Na pureza já encontrei O amor está me segurando No astral eu me firmei E na terra sigo trabalhando Na pureza já encontrei O amor está me segurando Eu me vejo bem seguro Conciliando o céu e terra Poder e luz em meu coração Não me desvio dessa meta Eu me vejo bem seguro Conciliando o céu e terra Poder e luz em meu coração Não me desvio desta meta Vou findar a preeleição Já lancei a minha flecha Só demora na ilusão Quem só fica na conversa Vou findar a preeleição Já lancei a minha flecha Só demora na ilusão Quem só fica na conversa Quem só fica na conversa Já lancei a minha flecha E lusão Na terra cheia